Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 6, que será sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, a Lei 8.989 de 1979. Trarei alguns pontos importantes para vocês que futuramente ingressarão dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, lembra, nós discutimos o que é o regime jurídico, o estatutário, ou o estatuto da Prefeitura de São Paulo, que regula a relação de trabalho entre os seus servidores, é a Lei 8.989 de 1979. Então, aplica para a Prefeitura de São Paulo e sua administração indireta também municipal. Do provimento, então, só poderá ser investido em cargo público quem satisfazer os seguintes requisitos. Ser brasileiro, aqui, veja que o estatuto é de 79 e a Constituição de 88. Então, há algumas diferenças, mas que avançaram na Constituição. Então, ser brasileiro, nós vimos que também pode ser estrangeiro, desde que tenha uma lei regulamentando. Então, ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, quitte com as obrigações militares, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental, não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Nós vimos que já há uma lei que permite portadores de deficiência físico e mental ingressarem na administração pública, possuir habilitação profissional para o exercício do cargo, quando for o caso. Então, no caso de procurador do município, tem que ter a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e assim por diante. Se for motorista de ambulância, que tenha carteira de habilitação, ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções legalmente previstas, então, tem que passar por concurso público, atender as condições especiais prescritas em lei e decreto para determinados cargos. Então, tem cargos que têm algumas características diferentes, como titulação, esse tipo de coisa. Do provimento, então, no artigo 10º do Estatuto, tem nomeação, transposição, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e o aproveitamento. Transposição, acesso, transferência e aproveitamento não foram recebidos pela Constituição. O acesso, até recentemente, foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Transposição era você transpor de um cargo para outro. O acesso é como se fosse um concurso interno. Ainda há concursos de acesso, mas são para carreiras, educação, algo específico, mas você não pode reservar uma quantidade de vagas para apenas servidores internos, então, isso também não foi recebido pela Constituição. Transferência, antes poderia transferir de um cargo para o outro, e o aproveitamento também não. Então, o aproveitamento é, ao invés de você abrir o concurso público, que você aproveitava o servidor efetivo já para outra carreira. Então, ficou nomeação, reintegração, readmissão e a reversão. Veremos a nomeação. Nomeação será feita, olha lá, em comissão quando se tratar de cargo em virtude de lei, assim deva ser provido. Então, nomear um cargo em comissão. O cargo em comissão, lembra, não é por concurso público, apenas o efetivo. Quando efetivo, ocorre a nomeação. A nomeação é quando sai o nome no diário oficial, você terá 15 dias para tomar posse. Tomar posse é você chegar lá com a sua documentação, no RH da secretaria, você vai tomar posse. E você terá mais 15 dias até o início do exercício. O exercício é quando você começa efetivamente a trabalhar. Então, o provimento tem o originário, que não depende de um vínculo anterior com a administração pública. Então, vocês, quem não está trabalhando na Prefeitura de São Paulo, vai prestar o concurso e ingressará, nunca antes teve um vínculo com a Prefeitura, será o provimento originário. O derivado é quando já depende de um prévio vínculo. Então, você teve uma promoção, reintegração, readaptação, reversão, recondução. Então, você já tem um vínculo com a própria administração pública e só mudará, ingressará em um outro cargo. Então, a readaptação, o que é? Você ingressa em um cargo público, em um determinado cargo público, você vem a sofrer algum problema físico ou mental, você será readaptado em um novo cargo. Então, veja, você já tinha um vínculo prévio, só que, por um determinado motivo médico, você foi readaptado em outra função. Da vacância dos cargos, primeiro, a exoneração, então, transposição também já não existe, porque como não foi recebido, isso já não existe. demissão, transferência e acesso também não. Então, o que é a vacância? É quando você se desliga da prefeitura, você encerra seu vínculo de trabalho. pode ser exoneração, a exoneração pode ser a pedido, você chega no RH e pede a sua exoneração. A critério do prefeito, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, então, o prefeito irá exonerar essa pessoa, ou quando o funcionário não entra em exercício no prazo legal. Então, se você toma posse, mas não inicia o exercício, também irá ser exonerado. A aposentadoria, então, quando você se aposenta, você passa para inatividade, então, se vacanciará do seu cargo existente, ou o falecimento. A demissão é quando se aplica alguma penalidade prevista na lei. Então, quais são as penalidades? Repreensão, suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Então, é uma puxada de orelha mesmo, formal. A sua chefia irá descrever o que ocorreu e te dará uma repreensão. A suspensão é no máximo de 120 dias. Quando for aplicado por falta grave ou incidência, o funcionário suspensão perderá durante o período de cumprimento da suspensão todos os direitos e vantagens decorrente do exercício do cargo. Então, não terá pagamento, não terá progressão, nem progressão, esse tipo de coisa. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa. Nesse caso, ele é obrigado a permanecer em exercício. Quem vai julgar isso é os órgãos de disciplina da Prefeitura. A multa não poderá exercer metade do vencimento, nem perdurar por mais de 120 dias. A demissão será aplicada nos casos de abandono do cargo, falta ao serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano, então, falta 5 dias de um mês, 10 de outro, em um ano faltar 60 dias, cabe a demissão. Procedimento irregular de natureza grave, acumulação proibida de cargos públicos, se provada a má fé, ofensas físicas, em serviço ou em razão dele. Então, tanto para os seus colegas de trabalho, quanto para particulares ou o cidadão que lhe esteja atendendo, transgressão dos incisos do artigo 179 do Estatuto, ineficiência do serviço, isso daqui fica meio suspenso, porque não há uma lei regulamentando o que é ineficiência no serviço. Então, o abandono de cargo, 60 dias interpolados ou 30 dias consecutivos. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Então, você ainda dá uma chance a mais ao servidor para se readaptar em outra função. Agora, a demissão a bem do serviço público, essa é mais grave, essa é por quê? Praticar ato de incontinência pública, escandalosa, dar serviços de jogos proibidos, praticar crime contra a boa ordem, a administração pública, a fé pública. Então, veja, há outros itens, não ia colocar todos aqui, mas é só para sinalizar a vocês quais são, aí vocês procuram lá no Estatuto, vocês dão uma lida com calma em cada um dos itens. Então, praticar crimes hediondos previstos na lei federal, revelar segredos que têm um conhecimento em razão do cargo. Então, por você ser servidor, você tem acesso a algum tipo de informação e você não revelar essas informações, também pode acarretar a demissão a bem do serviço público. Também pode ser caçada a sua aposentadoria ou sua disponibilidade, se ficar provado o quê? Praticou enquanto na atividade, enquanto ativo, falta grave. Então, veja, a pessoa que pratica alguma falta, aceitou ilegalmente o cargo ou função, representação do Estado estrangeiro, sem prego de autorização, praticou usura em qualquer de suas formas, enquanto na atividade, se vier a se aposentar e isso for descoberto, pode ser caçada a sua aposentadoria. Então, é importante vocês olharem o Decreto 43.233, que vai trazer todos os procedimentos administrativos, disciplinários, aplicados ao servidor público. Mas, uma coisa que é o princípio, sempre da defesa, nenhum servidor pode ser punido, sem saber o porquê e sem ter tido a oportunidade de se defender. Então, sempre há o princípio do contraditório e da ampla defesa para todos os servidores públicos. Então, vão lá, dá uma lidinha rápida no Estatuto, dê uma olhada nesses artigos e no Decreto 43.233 também fica aí de dica para o estudo de vocês. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Estatuto do Servidor e obrigado e boa sorte no dia da prova. Até mais!